Viver no Brasil é viver no limite. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Franklin Medrado e hoje eu estou aqui pra provar pra vocês que a vida do brasileiro é o verdadeiro no limite. Não um reality que se propõe a mostrar dificuldades para o Brasil. Porque só no Brasil acontecem coisas como isso daí, ó. Meu filho comeu cocô da... Sou muito Brasil, gente. Sou muito Brasil. Meu filho comeu cocô da coelha achando que era sucrilhos. E agora? E agora? Criança viu a bolotinha da coelha? Acho que é sucrilhos. Comeu. Faz o quê? Relaxa. Nós brasileiros temos respostas. Eu dei um copo de 51 pra ele. Porque é álcool. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso tem que ser zoeira. Isso tem... Não me diz. Isso tem que ser zoeira. Eu dei um copo de 51 pra ele porque é alto e mata bactérias, né? Agora ele está passando mal. Não sei se ele está bêbado ou se ele está sendo infecciado. Gente, me ajudem. Eu amo muito. Você quer mais? Então toma prova de escola. O que acabou em 1896? 1895. Gênio. Acaba por aí, mas é claro que não. Luciana marcou os números de 1 a 9 em uma circunferência como na figura. A partir do número 1, ela começou a pular de 4 em 4. No primeiro pulo, ela foi do 1 ao 5. No segundo, do 5 ao 9. No terceiro, do 9 ao 4. E assim por diante. Depois de pular mil vezes, em que número ela parou? Aí tem a resposta. 1, 2, 3, 4, 5, a R. Luciana é doente. A pergunta toda é... Por que a Luciana está fazendo isso? Para de pular os números. Conta normal. Conta 1, 2. Faz igual a Mariana. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Não estou bem não, mano. Já te convenci que viver no Brasil é o verdadeiro no limite. Já te convenci? Então aperta o like. Você quer mais? Então toma. Helicóptero usado para salvar menino Matheus tem 8 anos e está com Covid. Enquanto o mundo inteiro está já dando tchau à pandemia, aqui nós estamos tendo uma pandemia de helicópteros. No Brasil nós temos uma forma diferente de responder as contestações dos clientes, como por exemplo nesta contestação aqui do iFood. Daniel disse Cabelo enorme no meio do sanduíche. Lamentável. Resposta, Rei do Bacon. Impossível. Todos os nossos funcionários são carecas. Os que não são no ato da contratação e repetido que raspe a cabeça. Daniel, obrigado pela preferência. Sinto muito de contrariar. Então, se você é careca e está desempregado, Rei do Bacon é o seu lugar. Agora, se todos os funcionários são carecas, de onde vem esse pelo? Fica a pergunta, não quero a resposta. Aqui no Brasil nós temos uma forma toda peculiar de se declarar, como por exemplo, olhando para o nada e pensando em nós dois. É um pouco esquisito, mas algumas imagens simplesmente não precisam de legenda. Meu Deus, tem um pombo cagando no café com leite. Meu Deus, tem um pombo cagando no café com leite. É isso mesmo que você está vendo. E essa foto aqui, ó. Alguém consegue... Gente, eu não sei o contexto disso, mas claramente a mulher que está em cima da geladeira é a Luciana, que conta de um a cinco, claro. E aí debaixo deve ser a Mariana ensinando a Luciana a contar. Você consegue pensar em algum contexto em que essa foto faça sentido? Não, porque viver no Brasil é viver no Brasil. Sua moto está suja? É só levar ela no banheiro. Meu Deus, essa criatura, uma moto, é isso mesmo que você está vendo, gente, é isso mesmo. Nós brasileiros temos um hábito de guardar segredo a sete chaves, exceto se você for o Carlos Bruno. Não se case com a Erika. Só quem pode te fazer feliz sou eu. Assinado Cleiton. Carlos, não se casa com a Erika. O Cleiton, está todo aí para você. Meu Deus, isso é tão errado, mano, isso é tão esquisito. A nossa natureza é incrível. Hoje um... Só para deixar claro, a letra que está editada não é I, tá? Aí vocês usam a imaginação. Eu particularmente nunca vi esse tipo de coisa voando por aí, mas vai. Mas aqui no Brasil nós temos. Quando o assunto é piada, nós definitivamente temos o talento. meu pai chegou na minha mãe no Halloween e perguntou gostosuras ou travessuras. Ela escolheu os dois. Aí nasceu eu. Gostoso e travesso. Gostoso e travesso. Coitada criança, a nossa infância é diferenciada. Eu só tenho 13 anos, mas quando eu escuto Marília Mendonça parece que eu já fui traída. Meu Deus, isso é muito errado. Já traí, fiz outras pessoas traírem, sendo que eu nunca beijei 13 anos. 13 anos. Marília Mendonça. Vamos fazer aí uma carreira também que ensina as crianças a contar? Tá? Tipo, ajuda Mariana. Não deixa só Mariana contando. Mariana e Marília. Olha. Nosso transporte público é muito seguro. Até porque nós temos placa dizendo proibido o sarrar. Proibido o sarrar. Eu nunca vi essa placa. Eu assumo que eu nunca vi essa placa. Mas eu consigo entender porque ela tá ali. Eu consigo entender porque se você já observou como que é o transporte público aqui no Brasil, existe a possibilidade da sarrância. Então fica registrado aí. É proibido sarrar no ônibus. deu vontade sarrar sozinho quando sair do ônibus. Ok? Às vezes a gente comete gafe? Sim. Mas e daí? Boa tarde. Meu Wi-Fi tá muito lento. Como podemos resolver isso? Boa tarde. Poderia me mandar uma foto? Aí a mula manda uma foto dele. O pai tá chave nessa. Cá, 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 cá. Do roteador, moço. Ele tentou. Ele tentou. Não posso dizer que foi um erro. Ele tentou. No passado, o problema do brasileiro era mosquito. Mas atualmente... Atualmente nós temos até repelente show família. Meu Deus. O que é um repelente show família? O que ele faz com você? Ele te deixa fedido com caatinga? Com cheiro de Vi-Tube? Cheiro de Vi-Tube? Eu não sei nem se a Vi-Tube é fedida, mas é porque eu já imagino. A nossa comunicação na maioria das vezes é direta, sem muito rodeio. Fale sobre a importância da dança na sociedade. Nenhuma. Dança quem quer. Tá errado. Não tá. Nós também gostamos de ajudar nossos filhos a ter uma carreira sólida. Frankly, parabéns pela formatura. Mas por favor, não vire coach, meu Deus. O nosso marketing é de outro nível. Presta atenção aqui nesse marketing de sacolher. Sacolher ou chupa-chupa? Não sei como é que se chama na sua sociedade. Como é que se chama? Sacolher na sua cidade. Enquanto você chuva, o meu negócio cresce. Falou? Eu não sei se nem se eu consigo aumentar isso. Sem aumentar a classificação do vídeo, eu não sei se eu consigo. Não, tá errado. Não, tá errado. O negócio vai crescer se chuva. Sacolher. Cloroquina não funciona? Tudo bem. Nós temos cloropinga. Mano, o que é uma cloropinga? É cachaça com catáia, mel e canela. Com toda certeza não funciona pra covid, mas é excelente pra dor de cotovelo. Dizem que aqui no Brasil nós temos prioridades. Em caso de incêndio, saia do prédio antes de postar nas redes sociais. Mano, eu adoraria dizer que eu não entendo isso ou que essa placa não é necessária, mas ela é importante. É igual a placa do Sarrar. Ela é importante. Essa placa é importante. Com toda certeza vai ter blogueirinho, blogueirinha que quando começa um assinante ai meu Deus. Mal, postando nas redes sociais. Com toda certeza, acredite. algumas coisas não fazem sentido nem no Brasil. Acendi e apaguei uma lâmpada até ela queimar. Isso é normal. E é isso. E é isso. O filhote de rolinha, eu não sei quem fez isso, mas o filhote de rolinha ficou acendendo e apagando. Meu Deus, 173.149 visualizações. E por algum motivo eu estou afim de assistir esse vídeo só pra saber do que se trata. o Tinder no Brasil é de outro nível. Manoela, 22 anos, eu quero um cara com pelo menos 1,85 que se depile com frequência, tenha ensino superior ou esteja cursando direito, pênis, oh meu Deus, pênis no mínimo de 17 centímetros, ombros largos, vá na academia toda semana, calce 44 e esteja sujeito a usar as roupas do meu falecido pai. Esteja sujeito a usar as roupas do meu falecido pai. Isso é completamente creepy. Isso é completamente creepy. Experimentos sociais nós temos? Resolvi pedear no ônibus hoje só pra ver a reação do povo e essas foram as reações kkkk. Eu estava com o tempo livre e mente vazia na oficina do diabo e tirei a foto disfarçadamente. É, mas pelo jeito o diabo não tomou somente não. Ele também tomou o que pela cara da galera deve ter um cheiro de enxofre. Agora, uma coisa que precisa ficar claro é que o Brasil é um país perigoso. Até porque nós temos linguiça perigão. Tem linguiça que é um perigo, gente. Tem linguiça essa daí 8,39 quilos e por isso que é uma linguiça perigão, mano. É um perigo, mano. Já pensou? Você está andando na rua e de repente pá! Uma linguiça de 8 quilos. Acho que consegui provar que viver no Brasil é o verdadeiro no limite. Se você gostou desse vídeo aperta o like e deixa um comentário aqui também. Não se esqueça de se inscrever e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!